Carlos, eu queria que você falasse um pouco sobre as expectativas do mercado brasileiro em relação à chegada das redes 5G. Entendi. Bem, eu acho que a expectativa, obviamente, é a mais alta possível, não é verdade? A tecnologia tem sido tão badalada, mas a verdade é que o que a gente tem visto nos outros países é que numa fase inicial, a experiência do uso do móvel melhora muito, ou seja, melhora muito. A gente passa a ter velocidades muito maiores no uso do nosso smartphone, usando os mesmos serviços, mas a experiência fica muito melhor, com mais velocidade, menor latência, a gente passa a ter um vídeo de alta qualidade, a gente passa a ter a possibilidade de passar o vídeo de uma velocidade muito mais acelerada em qualquer lugar. Então, realmente, essa é a primeira expectativa, é uma boa experiência e a segunda, ter cobertura. E o que a gente está vendo no Brasil, hoje em dia, é que a gente está tendo as duas coisas, ou seja, a gente teve uma primeira fase, que é a fase das capitais, hoje em dia o espectro foi liberado, não é? Então, a gente já tem cobertura em todas as capitais. E o que é que a gente observou? A gente até fez uma análise com base de dados da Anatel. Por exemplo, algumas operadoras em algumas cidades têm o número de sites, ou a porcentagem de sites com 5G, maior do que 50%. Então, em algumas cidades, a gente já está realmente com uma cobertura muito boa. O segundo aspecto que a gente está constatando é que a experiência também já está muito boa. Ou seja, o que é que a gente viu? Com base no speed test, a gente está vendo as amostras dos testes que são feitos. Em algumas cidades, a gente tem 90% das amostras acima de 100 megabits por segundo. Ou seja, então estamos falando de uma velocidade mais de 10 vezes superior ao que a gente hoje tem no 4G. E o último, a expectativa é que eu quero ter um aparelho 5G. Acho que também todo mundo quer, não é? A boa notícia aqui é que, antes do lançamento do 5G, 4 meses atrás, a gente analisou o mercado, as ofertas no mercado de varejo, e a gente via que não tinha um aparelho com menos, com um preço menor do que R$ 1.500. Agora, a gente fez a mesma análise e temos mais de 20 modelos de aparelho 5G com um preço menor do que R$ 1.500. Então, acho que a expectativa agora é que seja uma difusão muito rápida de 5G, beneficiando, por enquanto, com os serviços sustentos, os usuários das operadoras. Perfeito. Agora, há uma segunda etapa aí. Quer dizer, há um novo mundo de serviços aí que devem chegar e que a gente nem imagina ainda. Exatamente. O que a gente pode esperar dessa parte inimaginável até aqui? Então, o que a gente vê, até pela observação dos outros países, é que, à medida que as condições de rede e de aparelhos começam a ser mais ou menos disponíveis para todo o mundo, novos serviços, o que a gente chama de ecossistema, começam a aparecer. Então, por exemplo, serviços como realidade aumentada é um dos serviços que começam já a emergir, e, certamente, nos próximos anos a gente vai ver muito. Ou seja, eu vou fazer uma visita a um museu, eu pego no meu celular e, em vez de ter um fone que ouço a explicação do que está acontecendo no museu ou do quadro, eu posso apontar o meu celular e vejo informações e dinâmicas digitais sobre a realidade que eu estou observando. Essa é uma. A outra é a melhoria do vídeo, que poderá passar a ser em 360, ou seja, a experiência de vídeo, em vez de ter apenas uma câmera me filmando ou filmando o evento, eu posso escolher qual é a perspectiva que eu quero, ou até mesmo girar numa perspectiva de 380, 360. E o último, entrando na realidade virtual, ou agora a palavra mais comum, é o metaverso. Então, a expectativa também é que, à medida que essa rede 5G se espalha, os players OTTs aparecem com essas soluções, então a gente passa a ter experiências de metaverso com óculos conectados ao aparelho 5G, para que a gente possa ter experiências ainda mais fantásticas, como você referiu. De que forma a Huawei está contribuindo para a construção desse novo mundo? Perfeito. Então, a Huawei é fornecedora de infraestrutura telecom. Então, o que a Huawei oferece é a infraestrutura telecom, a infraestrutura de 5G, para as operadoras. Então, por exemplo, se vocês olharem ali, naquelas antenas ali, 5G-AAU, aquele é um dos equipamentos que a gente está fornecendo para as operadoras, para que elas façam a cobertura nas cidades e o sinal de 5G aparece no celular das pessoas. Então, essa é a contribuição que a Huawei faz, fornecedora de infraestrutura de telecom para as operadoras.